Como pra fim, eu quero adorar Diante da morte, não vou me prostar Ele adorou, naquela situação Depois que o filho morreu Será que pode ser assim, no dia de hoje Mesmo na decepção, Deus achava adorador É muito difícil, na provação 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 Não tem momento e nem hora A qualquer momento Ele se enche agora Porque sabe que seu coração Volte a mão de Deus Ele entrou No tempo para adorar Deixa o seu mundo Deixa o seu lar Queria saber O pensamento de Davi No momento dessa adoração O coração de Deus O coração de Deus se derreteu Ao ver da fim O pensamento Foi o que escolheu Já fiz e gostou Mas com seu coração O coração O coração de Deus Que escolheu A sua fé A praia da sua coração Esse adorador Já amanhece adorando Esse adorador Já tem que ir lá esperando Esse adorador Quando o mar se vai voltar Mas o inferno se temes